Está começando, um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar, o que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da web rádio Divulgar.net, você internauta que está nos assistindo através do YouTube. Está começando mais um programa, O que é o Espiritismo? Com amiga Andréa dos Anjos, é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, trazendo esse programa que sempre tem um propósito de esclarecer, de educar, de juntos aprendermos mais sobre essa doutrina tão libertadora. Trazemos música, momento de reflexão e a nossa roda de conversa, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina espírita. Hoje o que aprontamos para vocês? O tema é Doutrina das Penas Eternas. E quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema é a Bela Luísa Luz. Muito boa tarde, minha querida, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, gostei do Bela, viu? Vou sair me sentindo aqui. Participe você também do nosso programa. Mandando a sua pergunta, a sua dúvida sobre a doutrina especial, perguntas dos ouvintes, eu e Isabela Martins vamos estar respondendo. Pode ser aqui pela web rádio, no espaço de recadinhos dos ouvintes ou nas redes sociais do Grupo Divulgar. Aproveita, segue a gente, fique informado da programação. Se você ainda não está inscrito no YouTube, se inscreva, acione o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser informado. E aí vai assistir, nos ouvir, tudo organizado em playlist para você maratonar, compartilhar e nos ajudar a espalhar essa boa nova aos quatro cantos do mundo. Agora vamos ouvir o momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora momento de reflexão. não é raro quando a imprensa escrita apresenta fatos das vidas de artistas, reis, esportistas famosos, as pessoas comuns os invejem. Invejam a sua riqueza, mas sobretudo a sua fama. Afinal, as pessoas comuns andam todos os dias pelas ruas e não se tornam notícia por terem ido a uma exposição, ao supermercado, à praia. Não são vistos. Afinal, são tantas as pessoas comuns, e normalmente umas não olham para as outras. E isso nos recorda de uma comparação entre o mar, imenso, que joga suas ondas com barulho estrondoso nas pedras e recifes e os rios tranquilos. É no mar que viajam os grandes transatlânticos, que os iates luxuosos e as lanchas velozes levam pessoas que nos parecem sempre muito felizes. É um mar que abriga no seu seio tesouros inimagináveis da fauna, da flora e riquezas humanas, resultados dos naufrágios de grandes tragédias. Quando se quer dar um exemplo de algo poderoso, enorme, o mar é o escolhido. Com sua grandeza e perigos, ele ainda assusta muita gente. Os rios, por sua vez, são calmos. Nascem de pequeninas gotas prisioneiras de vales e montanhas, que aos poucos vão se libertando e se juntando, formando filetes. Vão descendo calmas por entre pedras, escolhendo caminhos entre encostas, engrossando e tomando a forma dos rios generosos. Por serem águas claras e boas, servem para descedentar o viajante cansado. São a alegria dos pescadores, que em suas águas se divertem a pescar sem maiores aventuras. As crianças barulhentas vão nelas lançar seus barcos de brinquedo. Os pássaros brincam em suas margens e saciam sua sede. Homens inteligentes as canalizam de forma que sirvam a muitos outros, em suas casas, no conforto dos seus lares. Quando as pessoas desejam ouvir os sons graves, buscam o mar. Quando desejam paz, buscam os rios, porque sua música é mais suave, delicada. Os mares e os rios nos dizem que cada um tem seu valor e sua importância. Se todas as águas fossem salgadas, como a dos oceanos e mares, o homem padeceria a sede. Se não houvesse a tepidez das águas salgadas, talvez não existisse a vida na terra desde que tudo ali se iniciou. Mar e rio, oceano e águas tranquilas, ricos, famosos e pessoas comuns, todos são importantes no conserto da vida. Cada qual, onde está, com suas condições, tem sua missão, suas dores e alegrias e, sobretudo, a sua responsabilidade. Você já pensou que a maravilha na terra está justamente na diversidade das oportunidades que ela apresenta. Cada qual, onde se encontre, com o que tenha, pode cooperar para a harmonia da vida. Quando você passeia pelas ruas bem cuidadas da cidade, deve isso a homens e mulheres comuns que realizam a sua limpeza, podam as árvores e plantam flores nos canteiros. Quando você admira leis sábias e justas, reverencia os legisladores. Quando se delicia com uma música, agradece aos compositores. Todos somos importantes e a terra se tornaria um caos se todos desejassem ser iguais e fazer as mesmas coisas. Pense nisso e valorize o que você é e o que você faz. Voltamos após o momento de reflexão e já vamos engatar o papo com a Luísa. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como falei para vocês, meus queridos, no início do programa, o tema de hoje é Doutrina das Penas Eternas. Já referenciando para vocês o livro Céu e Inferno, da Codificação, capítulo 6. Doutrina das Penas Eternas. Luísa, tu sabia que essa obra da codificação é menos lida? Sério? Imagina. Eu pesquisei fazendo as pesquisas. O Céu e Inferno é o livro menos lido. Mas estamos aqui para incentivar as pessoas nessa obra maravilhosa que é o aprofundamento filosófico da doutrina e bora trabalhar. Lu, pois não é? Luísa, no que consiste a Doutrina das Penas Eternas? Então, como tu bem deixou claro, toda referência, toda bibliografia que nós usamos hoje para conversar sobre isso é o livro Céu e Inferno. E aí ele traz muito explicitamente que esse dogma das Penas Eternas, ela deixa a sorte da alma fixada de maneira irrevogável. Então, após a sua morte. Então, quando a gente se fala em Penas, a gente está se referindo a uma punição, a tudo aquilo que transgride as leis divinas. Então, essa punição, ela é infinita. E quando eu tenho essa ideia, quando eu leio Penas Eternas, sempre me vem aquela imagem de um inferno, de um fogo muito forte, de tortura, de todo sofrimento, daquelas almas que são ditas mais e que merecem estar nessa situação. E aí, bem no iniciozinho desse capítulo, ele deixa claro que essa crença das Penas Eternas, ela já está se tornando, perdendo o terreno. E isso tem uma explicação muito clara. E é devido a esse progresso. E esse progresso é referente como consequência da lei mesmo de evolução. Porque a partir do momento em que nós evoluímos, nós desenvolvemos o nosso senso crítico, nós começamos a raciocinar e a buscar respostas lógicas para esses questionamentos. Então, quando a gente vai entendendo e raciocinando em cima dessas Penas Eternas, a gente percebe que não condiz muito com aquilo que é lógico, que é racional. E é muito legal a gente pensar nisso, porque Leão Deni, ele já dizia que o Espiritismo, ele não é a religião do futuro, mas ele é o futuro das religiões. E o Espiritismo, ele tem um papel muito fundamental na dissolução dessas dúvidas. É interessante que nós, a todos os tempos, o nada é algo temerário, né? O nada, como assim? Morreu e nada. Então, é algo que a gente não admite. É instintivo a gente achar que existe algo além, né? Porque o nada, ele não existe. Por isso que a gente tem esse instinto de que tem algo além da morte, não é? Isso, por mais que a pessoa seja cética e tal, mas aquele o nada, realmente, ele confronta com a razão, né? Como assim? Então, quer dizer que a gente passa tanta dificuldade, ou então a gente tem uma vida tão boa, e quando morre, simplesmente acabou? Então, por quê? Então, qual é a finalidade disso? Então, realmente, ela afronta a nossa razão. E as penas eternas veio também dando essa explicação de que quem transgride a lei, assim como quem cumpre a lei vai ter suas delícias, vai estar nas benesses, e aquele que transgride vai estar nas penas, no sofrimento. Aí a gente já começa a raciocinar, né? Poxa, então, a gente luta tanto na dificuldade e transgredir isso um pouquinho e vou ficar eternamente sofrendo? Vamos raciocinando isso juntos, até a gente chegar mais além. Mas aí, Luísa, eu te pergunto, e essas ideias surgiram assim como? Como foi que elas surgiram? Qual a finalidade delas? Então, elas surgiram assim, ela teve a sua origem com os povos primitivos mesmo, e ela teve uma razão de ser, porque nada é por acaso. Então, esses povos, eles não conseguiam compreender um Deus, não conseguiriam compreender um Deus de masfetude, de amor. Então, era necessário que elas tivessem esse temor, essa ideia de que existe um sofrimento, uma pena eterna, caso elas transgredissem em alguma coisa, para que elas fossem freadas nos seus instintos, nas suas más paixões. Aqueles seres, aquelas pessoas daquela época, elas não faziam mal, não é pensando que era errado fazer o mal, mas justamente temendo as consequências desse mal. Então, elas não tinham a capacidade de compreender a justiça das penas graduadas e proporcionais, nem o valor das circunstâncias agravantes e atenuantes disso. Então, quanto mais primitivo é esse homem, mais material ele é. Então, esse homem, ele tinha a necessidade de englobar Deus naquela natureza humana, de trazer ele para perto como se ele fosse um ser humano, um ser humano vingativo, um ser humano malvado, rude, que estava ali sentado naquela cadeirinha te julgando o tempo inteiro. Então, esse era um Deus que era visto como poderoso e fácil de ser obedecido. Se fosse um Deus paciente, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, ele seria tido como um Deus fraco, o qual não teria questão ou motivo de se obedecer. Então, é justamente por causa disso que essa ideia das penas eternas, ela foi apresentada para aquele período, para aquele povo. E eu também vejo assim como uma preparação, né? Aqueles seres ainda primitivos, eles precisavam ter um germe ali de um conhecimento para eles serem preparados para receber o ensinamento do futuro, que aí já veio com Jesus, trazer uma nova visão e tudo. Porque nada, nenhum ensinamento, ele fica perdido, nada por acaso. A gente sempre começa... E assim, a natureza, ela não dá saltos, né? Então, a gente tem uma ideia um pouco mais rudimentar do que é Deus, do que é amor, para depois ir desenvolvendo isso ao longo das nossas existências e encarnações. Na tua fala, tem duas coisas muito importantes que eu queria comentar. Primeiro, da questão material. Como eles, os homens primitivos, eram muito material, então a sua visão era material. Então, que existia algo, existia. Isso era, nas suas consciências, latente. Mas tinha que ser como eles, algo material, algo forte, guerreiro, poderoso, impacável, inobsurável, para poder ser Deus. Porque senão era como nós, aí teria que ser fraco, como você bem falou. E aí a gente já começa a perceber uma evolução, né? A gente, o instinto do que nada não existe, aí já com essa ideia da Donquina das Penas Eternas, a questão material, porque o que eles conheciam era matéria, então, quando tudo se acabar, a coisa vai ser material, né? Ou é um lugar de delícias, ou é um lugar de sofrimento. E sofrimento material, porque o que eles conheciam era material. Então, a gente já começa a perceber também um processo evolutivo, nessa, na ideia do que vem depois, né? Exatamente. E aí, a gente também consegue perceber uma coisa, Luísa, já que é um Deus forte, implacável, um juiz, aí não adiantava muito não se arrepender, né? Não, enquanto você estava ali vivo, talvez você tivesse ali uma remissão, mas após a sua morte, arrependimento não existia. Então, um exemplo, assim, muito interessante é uma historinha que Kardec, ele traz lá no Céu e o Inferno, de um jovem de 20 anos, mais ou menos, ignorante ainda, se deixava levar pelos seus instintos viciosos, negava a Deus de toda a sua alma, e aí ele se entregava a toda desordem possível. Entretanto, ele foi colocado, assim, no meio em que foi possibilitado a instrução, o entendimento, começou a conhecer mais sobre Deus, a se melhorar mesmo moralmente, e aí com o passar dos anos, chegando à sua velhice, ele se torna uma pessoa piedosa. E aí ele já morre de morte natural aos 50, 60 anos, e aí ele, esse é um exemplo palpável mesmo do progresso em vida. Então, por causa dessa mudança, desse arrependimento, desse arrependimento diante das atitudes tomadas lá na imaturidade, né, ele consegue ter a sua garantia da sua salvação. Então, aí esse homem, ele, enfim, se ele tivesse por algum acontecimento, algum episódio fortuito, desencarnado, antes desse momento de arrependimento e de melhoramento, ele já estaria condenado à eternidade de sofrimento no inferno, no inferno, entre aspas. Então, quantos de nós não nos melhoramos e progredimos durante a nossa vida? Um exemplo disso, que é muito claramente muito lindo, explicitado nos evangelhos, e principalmente no livro Paulo Estevam, é o exemplo de Paulo, Paulo de Tarso. Então, se Paulo de Tarso, ele tivesse morrido na sua juventude, não tivesse tido a oportunidade de conhecer o cristianismo. Então, não adiantaria ele desencarnar, ele já estaria condenado, e mesmo lá no inferno, se ele se arrependesse, esse arrependimento, ele seria totalmente infrutífero, não é? Então, essa ideia das penas eternas é uma ideia de que a alma, ela nunca, ela não vai progredir nunca, porque a partir do momento que você é condenado eternamente àquele sofrimento, você não tem a oportunidade de se melhorar, você ficará lá eternamente e não terá a oportunidade de voltar e se melhorar de certa forma. Então, é totalmente contra o que nós acreditamos, contra a reencarnação e a lei do progresso, não é mesmo? Então, se arrepender antes de morrer, talvez você conseguiria essa salvação, mas depois disso não tem mais jeito, não tem pra onde correr. Vamos a um breve intervalo, já que a gente volta. Vamos ouvir Médiuns com Tim e Vanessa. Em verdade, eu fugir, Eu vos digo que se eles se calarem, As pedras é que falaram, Vossos velhos terão sonhos, Vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, As pedras é que falaram, Vossos velhos terão sonhos, Vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, O manto de Elias, Escada de Jacob, As visões de Jeremias, Hoje, Hoje, Médiums, Antes profetas, Faculdades não mais ocultas, Quantos falam, Quantos sentem, Quantos ouvem, Quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, As pedras é que falaram, Vossos velhos terão sonhos, Vossos jovens profetizarão. Nas mudas de cana, Na cura das feridas, Na transfiguração, Nos dando água viva, Sempre mestre, Sempre mestre, Sempre profeta, Ser divino, Ser foguinha. Quantos calam, Quantos sentem, Quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, As pedras é que falaram, Vossos velhos terão sonhos, Vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Estamos de volta após esse breve, Intervalo, onde eu e Luísa estamos conversando Sobre doutrina das penas eternas. Aí, Luísa, A gente viu que isso surgiu com os povos primitivos, né? E vamos evoluindo, Mas a gente consegue ainda perceber Essa doutrina das penas eternas Na primeira revelação, Que foi com Moisés? Sim, sim, porque como a gente já disse, né? Tudo é uma razão de ser. E aquele povo, ainda assim, Era um povo muito primitivo, Que necessitava assimilar Deus ainda, Dessa natureza muito útil. Então, lá no céu e inferno, Kardec, ele diz que nós não devemos censurar Moisés, Por conta dessa legislação dele. E porque ele teve dificuldade em controlar esse povo, Que não era dócil. E a gente também não pode deixar na mão deles, O fato de que ele fez Deus um Deus vingativo. Era necessário nessa época. E, assim, se a doutrina de Jesus tivesse surgido naquele momento, Aquelas pessoas, elas não teriam a condição de recebê-lo. E quando Jesus veio, em nenhum momento ele veio desmentir Moisés, Dizer que estava errado. Não. Ele veio só trazer a confirmação, Na verdade, trazer uma nova visão, Uma nova roupagem para aquilo que Moisés nos apresentou. Então, ele veio nos trazer as ideias de virtude De um aprimoramento moral. É porque é importante a gente ver a linha da história, né? Moisés tinha um povo que saiu da escravidão, né? Vindo do Egito, que era um país, Uma localidade politeísta, né? Então, ele veio totalmente desregrado, Saiu da prisão para a total liberdade. Então, ele tinha que domar, vamos dizer assim, esse povo. E, como ainda era muito embrutecido, Tinha que ser um Deus forte, né? Inclusive, até aquela cena mesmo, né? Quando ele chega com as tábuas, né? E estão lá voltando, cultuando o bezerro, E ele joga as tábuas, Então, se mostrando aquela força, Que aí pega fogo, pega lá, tudo que a gente vê aí na história. Então, era necessário ainda, sim, Esse Deus, mas já começa, a gente já vê uma, Vamos dizer assim, uma introdução da espiritualidade, né? Porque já é um Deus, né? Que, em espírito, né? Que vem Moisés e tal. Então, já é, a gente já vê que já começa a desmaterializar um pouco, né? Saem daquele embrutecimento todo, Pra poder, paulatinamente, ir progredindo, Porque a natureza, como a gente já falou, não dá saltos, né? A coisa tem que ser paulatina, e como você bem falou, Se Jesus estivesse vindo naquela época, Que sem o preparo que Moisés fez, Não, não teria, Não teria o êxito, Porque tudo no seu momento certo. E aí, mas, Luísa, No tempo de Jesus, ainda também alcançou, né? Que até mesmo a gente tem o tal do inferno cristão, Que é pior do que o inferno pagão. Isso é verdade. É que Jesus, ele não pôde, assim, Ele não disse com todas as letras, De uma maneira muito explícita, Ele não pôde deixar revelar Aquelas pessoas, todos os mistérios Da vida futura, né? Do futuro. Então, por isso que ele falava em parábolas, Porque ele sabia que aquele povo, Que éramos nós, com certeza, Nós entenderíamos aqueles ensinamentos Em algum momento da vida. Então, mas ao mesmo tempo, Mesmo que ele não tenha falado Com todas as palavras, Ele já veio trazer um Deus Completamente diferente desse Deus Primitivo, desse Deus rude. Ele já veio trazer um Deus, A imagem de um Deus, Que é todo amor, Toda bondade. Então, ele nos mostrou A caridade, o amor ao próximo, Quando ele nos disse, Amai os uns aos outros, E faze o bem aos que vos odeiam. Se ele tá falando, Isso daí é um contrassenso ao olho por olho, Dente por dente, né? Então, se ele fala, Fazer o bem aos que vos odeiam, De certa forma, Implicitamente, Tá ali dizendo, Olha, Vou pagar o mal com o bem. E as penas eternas É totalmente mal com o mal. Então, ele vem trazer essa substituição Desse espírito de ódio, Vingança, Por um espírito de amor, De caridade. Ele substitui o egoísmo Pela abnegação. E tudo isso gera muita coisa Pra aquele povo assimilar Naquele período. Então, ele traz esses ensinamentos, Mas nunca deixou de lado A ideia do dever. Então, ele nos deixa, assim, Mais ou menos claro A ideia de penas futuras Quando ele fala Que o meu reino Não é deste mundo. Então, apesar mesmo De ele ter falado Que os culpados Serão jogados ao fogo do inferno, Mas aquilo não era Era um sentido alegórico, Não é no sentido literal Da palavra, Porque ele falava De uma maneira Que fosse impactar E atingir as massas. E ele mesmo Andava com os povos Que eram ditos como maus E que seriam As pessoas que seriam Jogadas a esse fogo Do inferno, né? E mesmo que se Jesus estivesse dizendo Que as pessoas Realmente seriam Jogadas nesse fogo, Ele estaria contradizendo A ele mesmo Quando ele diz, Quando ele mostra A misericórdia E a piedade de Deus. E aí, lá no céu e inferno, Ele fala que A própria oração dominical É uma tradução Desse amor de Deus. Quando ele fala Perdoar as nossas ofensas Como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. Então, se Deus Ele prega Esse esquecimento Das ofensas Como uma condição Absoluta, Ele não poderia existir De um homem Que fosse fraco Que o que ele mesmo Não poderia fazer. Que seria Esse esquecimento Dos erros, né? Era isso que eu estava Me lembrando Justamente o Pai Nosso Ele já Traz o Deus Como essa Essa ideia de Pai, né? Já começa com o Pai E na própria oração Pedindo perdão Assim como nós perdoamos Então, se existe Esse perdão Então, não vamos ser Condenados Eternamente Existe um perdão, né? Se existe o perdão Então, a gente não vai ser Condenado Eternamente E aí a gente puxa Mais um pouco O raciocínio Se nós Nós aqui Que somos tão imperfeitos Perdoamos Damos a segunda chance Para as pessoas E Deus Que é toda perfeição Como assim que ele Não vai dar E lembrei aqui Luísa da questão 1009 No livro dos espíritos Que Santa Muxim Começa falando isso Que O bom senso A razão Né? Como Deus Todo de amor E bondade Vai condenar Os seus Suas criaturas Eternamente Por algo feito Um tempo curto Num momento Como assim Raciocina, né? Ele nos chama A atenção Para a gente Raciocinar E pensar Realmente Né? Por isso Que Kardec Começa falando No livro No Céu e Inferno Que ela está Afadada, né? A acabar Porque Justamente Com o desenvolver Do pensamento E da razão A gente Vai Evoluindo No pensamento E vendo que Ela não é lógica Ela não é racional Com esse Deus Que é todo amor E bondade Perfeição Tem uma partezinha Que Ezequiel Lá no capítulo 33 Versículo 11 Ele fala Que eu até vou ler Que tão certo Como eu Vivo Diz o Senhor Deus Não tenho prazer Na morte do ímpio Mas em que o ímpio Se converta De seu caminho E viva Então aí Já deixa Super claro Tudo isso Que tu falou E aí Então já que Por mais que Jesus Falou desse fogo eterno Que a gente A Luísa bem falou Que é a questão Alegórica Então a gente Já evolui O pensamento E aí Luísa Então justamente Nessa Nessa doutrina Do Cristo Nos ensinamentos Dele No seu evangelho Qual ou quais Objeções Que a gente Pode fazer Com as lições De Jesus Referente à doutrina Das penas eternas Tu já até falou Da oração dominical Mas o que mais Que a gente poderia Acrescentar Então Jesus Ele traz Essa ideia De que é um Deus Único Eterno Soberanamente Justo E bom Infinito Em todas As suas Perfeições Então Lá no Tem uma parte Que fala Argumentos Em apoio Das penas Eternas E aí Um dos argumentos É dizendo Que É a gravidade Das ofensas A gravidade Da ofensa Ela é proporcional À qualidade do ofendido Então se você Está ofendendo A Deus Que é Infinito A sua Pena Tem que ser Infinita Só que a partir Do momento Em que a gente Pensa nisso Se uma causa Temporária Isso é No seu inferno Que Kardec Disse Uma Uma infração Temporária A Deus A divindade Ela fosse Tratada Como infinita Deus Ele não Seria Ele seria Infinitamente Vingativo Então a partir do momento Que ele é Infinitamente Vingativo Ele não é Infinitamente Misericordioso Então se ele Não é Infinitamente Misericordioso Ele já não Pode ser Considerado Deus E aí Um outro Um outro Ponto Que ele fala É porque Deus Faria para o homem Uma lei do perdão Se ele mesmo Não devesse Perdoar A gente falou Da oração Dominical E outra questão Também interessante É que se Deus Está em toda Parte Tudo vê E ele Vê a tortura Os sofrimentos Os gemidos Daqueles espíritos Que são seus filhos E ele é insensível A esse A esse sentimento Então quer dizer Que ele não é Infinitamente Bondoso Então novamente Se ele não é Infinitamente Bondoso Ele não É Deus Então são vários Existem vários Pontos Que podem ser Refutados Nessa ideia Das penas eternas Sabe o que eu estava Me lembrando agora aqui Da própria parábola Do filho pródigo Somos nós Com Deus É o filho Aquele mais novo Que pede do pai A sua parte da herança E aí Ele vai Gasta tudo E quando ele Se vê lá Na miséria Com fome E dor Ele se lembra Do seu pai Que ele era Um empregador justo Que seus funcionários Viviam bem E ele disse Não Eu vou voltar Nem que eu seja Não como filho Mas como servo De meu pai Que eu vou viver Melhor do que eu estou aqui E ele volta E quando ele Está chegando O pai à vista Ele não quer saber De história Que o filho Recebe de braço aberto Recebe de braço aberto Veste aqui o menino Dá o anel Bora matar o novilho Bora fazer festa Que meu filho Que estava perdido Renasceu Então E aí Ele volta sim Como na condição de filho Então a gente pode ver Justamente isso Que Deus faz conosco Nós somos esses Filhos ingratos Que a gente Transgride Vai Faz o que quer Mas quando você arrepende Volta e ele está lá De braços abertos Para nos dar Uma nova oportunidade Para a gente Evoluir E progredir Né? Sim, exatamente E aí outro ponto Também muito legal Da gente pensar É que se A partir do momento Que a gente entende A pena eterna A gente Entende A gente concebe isso A gente deixa de lado A ideia do progresso Então Se Deus Ele Se Deus Ele não permite Esse progresso Então quer dizer Que naquela época Ele criou Seres Menos Evoluídos Menos Intelectualizados Imoralizados E agora Ele tem criado Espíritos Melhores É como se ele Tivesse dando Privilégio A criação Ah, vou criar Esse espírito aqui Porque eu sei Que ele vai ser mal E tudo E vai sofrer eternamente Qual é A lógica Disso Que Deus bondoso É esse Que cria um filho Para poder sofrer eternamente Já que ele saberia Que esse espírito Seria Iria se debandar Para esse lado negativo E outros privilegiados Tendo as benesses E outros privilegiados Exatamente Exatamente Vamos a um breve Então muito Não Termina Pode falar Não Eu só ia Completar E dizer que Essa ideia De penas eternas Ela diminui Vários atributos De Deus E isso já Não faria Deus Ser quem Ele é Ele não Quem não Porque ele não é Alguém Mas o que ele é Exatamente A grandeza De Deus Seria muito Diminuída Com essas Questões Aí não seria Tão Deus Vamos a um breve Intervalo Já que a gente Volta Vamos ouvir Oração De São Francisco Com George Banco Fazer-me o instrumento De vossa Paz Senhor Fazer-me o instrumento De vossa paz Onde houver Ódio Que eu leve O amor Onde houver Ofensa Que eu leve O perdão Onde houver Discórdia Que eu leve União Onde houver Duvidas Que eu leve A fé Onde houver Erro Que eu leve A verdade Onde houver Desespero Que eu leve A esperança Onde houver Tristeza Que eu leve A alegria Onde houver Trevas Que eu leve A luz Ó mestre Fazer que eu Procure mais Consolar Que ser Consolado Compreender Que ser Compreendido Amar Que ser Amado Pois é Dando Que se recebe É perdoando Que se é Perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida Eterna Ó mestre Fazer que eu Procure mais Consolar Que ser Consolado Compreender Que ser Compreendido Amar Que ser Amado Pois é Dando Que se recebe É perdoando Que se é Perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida Eterna Amar Oh, 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 oh Voltamos após esse intervalo, onde eu e Luísa estamos conversando sobre a doutrina das penas eternas, baseados na obra Céu e Inferno de Allan Kardec. Bem, já falamos como surgiu, já passamos por Moisés, passamos por Cristo, e aí a gente vai chegar aqui na doutrina. É meio óbvia a pergunta, né, mas a gente tem que fazer e tem que raciocinar. A doutrina das penas eternas é admitida pelo espiritismo, Luísa? Não, não. O espiritismo, ele acredita nas penas futuras, que podem ser atenuadas ou agravadas conforme a sua falta, né. E aí a gente vê em toda a literatura espírita vários exemplos disso, como por exemplo o caso de André Luiz, né, no livro Nosso Lá, que ele passou o tempo no umbral, que é temporário, e ele saiu de lá a partir de um movimento de arrependimento. Então não é um lugar circunscrito, não é uma pena eterna, mas sim algo temporário e passageiro. E a questão, 106, se eu não me engano, do livro dos espíritos, Kardec pergunta, a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? E aí o espírito São Luís, ele diz que pode ser eterna se o seu arrependimento não vier. E quanto mais você, se o seu mal for eterno, essa pena vai ser eterna. Mas que Deus não criou os seres para que eles sejam perpetualmente revoltados ao mal. Então daí a gente já tem a confirmação de que não, o espiritismo não acredita nisso. Se existe uma fatalidade é que todos nós vamos progredir. Todos nós vamos chegar a uma perfeição relativa que nos cabe, que perfeição absoluta somente Deus. Mas se vamos chegar mais rápido, se vai ser mais lento, se vai demorar milênios, se vai demorar anos, se vai demorar séculos, vai depender de cada um de nós. Cada um segundo as suas obras, como disse o Cristo. Então se a gente estiver insistindo de ficar no mal, vamos sofrer as consequências desse mal que está em nós. E aí, Luísa, o que é muito importante é que com essa ideia o arrependimento é fundamental. Sim, exatamente. E se a gente crê que, por exemplo, independente do tamanho da infração ou não, eu vou estar fadado a esse sofrimento eterno, isso vai fazer com que eu, ah, então já que eu já fiz isso, estou fadado ao sofrimento, vou permanecer no mal. Não é? Ela só confirma, faz que você fique dentro desse ciclo vicioso de cometer o mal. Isso, eu tenho um exemplo muito próximo de uma amiga, de uma amiga que ela é super católica, ela adora fofocar, fofoca muito. E aí ela disse, ah, eu já vou pro inferno mesmo, já fofoquei, então vou continuar fofocando. E é isso. Então, porque aquela questão que você acabou de falar, que pode ficar eternamente no sofrimento, pode, porque se ele perseverar no mal, mas se o arrependimento o alcançar, aí ele começa a mudar o caminho da sua vida, né? Porque o arrependimento é o primeiro passo, então no que eu me arrependo eu já começo, aí o socorro vem, o auxílio vem, como a história do filho pródigo, né? Ele se arrependeu e o pai estava lá de braços abertos para acolher e dar uma nova oportunidade. E é isso que Deus faz com nós, com todos nós. Que estamos lá, enquanto a gente não ceder, estamos lá sofrendo. Na hora que a gente se arrepende, o auxílio vem, e aí a gente trilha um novo caminho para a nossa jornada, e aí consertar, porque não é só arrepender. Aí a gente vai consertar, refazer o caminho e fazer o bem, porque não basta não só fazer o mal, tem que fazer o bem. Então a gente vai trilhar esse caminho. É um caminhozinho que a gente precisa seguir, né? A gente se arrepende, a gente expia e depois a gente repara tudo aquilo que a gente fez. E não repara para as pessoas diretamente que a gente causou o mal, mas a gente é colocado em circunstâncias que sejam semelhantes e que sejam capazes de a gente conseguir reparar aquilo que fizemos de mal outrora, né? Por isso que a lei é de causa e efeito, né? A gente tem a causa que é o mal e só foi feito, mas aí a gente não vai sofrer igualmente fez, porque justamente pelas nossas obras na balança divina, ele faz o débito, o crédito de tudo que a gente fez para poder a gente estar sofrendo a falta que a gente fez, mas como naquela outra parábola do servo, né? Que ele pede perdão, aí o senhor dá o perdão, mas depois ele não dá o perdão para o próximo, e ele diz, não, agora você vai pagar, porque eu só te perdoei, agora você vai pagar até o último, porque ele não teve a mesma percepção, não fez o que foi feito com ele ao próximo. Então, essa questão que é bastante complexa, mas é esse o caminho, meus irmãos. E aí, Luísa, o que os Espíritos superiores, então, nos ensinam? Já que não existe pena eterna, não existe céu eterno, não existe inferno eterno, então o que é que existe? O que é que os Espíritos nos ensinam? Então, aí eu trouxe uma questão que tu já até citou do Livro dos Espíritos, que é a resposta de Santo Agostinho, que é a questão 1009, Kardec pergunta, segundo esse entendimento, as penas impostas não seriam jamais pela eternidade? E aí os Espíritos dizem, ou Santo Agostinho diz, interrogar é vosso bom senso, vossa razão, e perguntar-vos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus, que é com efeito a duração da vida, fosse ela de 100 anos, em relação à eternidade. Eternidade. Compreendereis bem essa palavra? Sofrimento, tortura e sem fim, sem esperança, por algumas faltas. E o que existe, na verdade, são as penas que são graduais e proporcionais à nossa falta. Então, não é algo que é fadado ao eterno, mas sim que nós podemos vir novamente e aprender com elas, ou lá no mundo espiritual, propriamente dito, a gente poder também melhorar e progredir, de certa forma, moralmente e intelectualmente. Então, a gente vai passar pelas dores que são necessárias por conta de todos os nossos desvairados momentos do passado em que nós precisamos espiar tudo o que fizemos e, a partir disso, nos melhorar. E assim, com essa resposta de Santo Agostinho, ele nos ensina que a doutrina das penas eternas não existe, que, na verdade, são as penas que são graduadas e proporcionais ao nível da nossa falta e que sempre há tempo a gente vem, espia, volta, quantas vezes forem necessárias para a gente aprender com os nossos erros e é isso. Tá certo. E que essas penas, principalmente do outro lado da vida, elas são morais, são mais vivas do que essa do conceito da doutrina das penas eternas que seriam materiais, né? Esse fogo que queima, que não consome, não queime, ou até mesmo o céu de delícias, não é nada material, e sim são estados de espírito. Se eu estou em arrependimento, em arrependimento não, se eu estou no sentimento de culpa, eu estou no estado de inferno, porque eu vou ficar todo o tempo me cobrando. assim como eu com a consciência tranquila do dever cumprido, eu estou no céu porque eu estou com a consciência tranquila que eu fiz o que eu tinha para fazer. Então, são estados da alma que estão atrelados à nossa condição do momento que a gente está ali passando nessa encarnação ou na desencarnação. Então, com isso, a gente vai mais um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir boas notícias com a alma sonora. Hoje os jornais disseram que o amanhecer é lindo O homem é iluminado Fome é coisa do passado Hoje os jornais disseram Não há drogas, não há vício Não existe desperdício Hoje os jornais disseram Que há muito mais sorrisos A mim mais protegido O ar não é poluído Hoje os jornais disseram Bondade não é um jogo Verdade não é um logro Hoje o amor é sol de bem querer Hoje o amor é vida por viver Hoje o amor sou eu Hoje o amor sou eu Hoje o amor é você Hoje o amor é sol de bem querer Hoje o amor é vida por viver Hoje o amor sou eu Hoje o amor é você Hoje o amor sou eu Hoje o amor é você Hoje o amor é você T disseram 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 Bondade não é um jogo Disseram Hoje o amor é sol de bem querer Hoje o amor é vida por viver Hoje o amor sou eu Hoje o amor é você Hoje o amor sou eu Hoje o amor é você Hoje o amor sou eu Hoje o amor é você Estamos de volta, o tempo passou que nem vimos, Luísa De tão agradável que foi conversar com você Bela Luísa Agora, minha querida, eu quero te pedir Que você faça as considerações finais Sobre o tema e fale da sua casa espírita Convide a todos para conhecer Então, para mim Eu acho que a minha consideração final É uma coisa muito particular Que me fez refletir muito Quando eu li esse capítulo pela primeira vez É em relação à nossa necessidade de entender e compreender Deus É muito A gente viu ao longo da nossa conversa Um Deus rude, vingativo e tudo E até hoje a gente tem muita dificuldade de compreendê-lo Como um Deus de amor De nos sentimos amados e parte disso Então, e também é outra coisa muito legal de se pensar disso É que nós não vamos sofrer eternamente a partir das nossas faltas Mas sempre há tempo da gente se arrepender E melhorar ainda hoje Que nós não esperemos Para daqui a 15, 20, 30 mil existências Nós possamos melhorar certos defeitos Mas que nós possamos nos melhorar a partir de agora Assim, o que é que eu posso melhorar agora Esse é o momento ideal E é o único momento que eu tenho aqui na minha mão Que é palpável Que eu posso, de certa forma, progredir Então, é compreender o aqui e agora E o que eu posso fazer E agora nos fale da sua casa espírita Ah, então, gente Para quem não conhece Eu sou do Mensageiros da Luz Centro Espírita Mensageiros da Luz Nós ficamos localizados ali No Alto do Calhau Então, é uma casa muito amigável Familiar, super acolhedora Temos trabalhos de segunda a domingo Trabalhos voluntários Estudo todos os dias De obras básicas De obras complementares Então, para quem quiser saber mais Se quiser seguir É só procurar lá no Instagram Arroba CEM Mensageiros da Luz E também tem um Instagramzinho Que é complementar Que é o da Juventude Que eu faço parte da coordenação Que é arroba Juventude da Luz A gente sempre posta coisas Super interessantes A Luz da Doutrina Espírita Assuntos atuais Então, e todos os trabalhos da casa também A gente divulga lá Então, esse Quem quiser conhecer mais É só procurar a gente no Instagram Ah, que bom Fico muito feliz Em ver a juventude engajada Trabalhando Fazendo acontecer E levando para frente A mensagem do Cristo Através dessa doutrina Tão libertadora Minha querida Luísa Só quero agradecer Por você ter aceitado Esse desafio De a gente trabalhar Um super desafio Porque eu não sou acostumada a falar E eu me enrolo toda Então, quem me entender Pode entender qualquer assunto no mundo Qualquer idioma A gente agradece sim A sua disposição De querer trabalhar esse tempo Que não é fácil Mas que é possível sim A gente, como diz os espíritos O que nos falta é vontade Vontade firme E que tudo vai Com boa vontade vai Certo? Muito obrigada Até uma próxima oportunidade Minha princesa Obrigada E a você, querido ouvinte Muito obrigada Pela oportunidade De estar sempre aqui conosco Nos ouvindo Nos assistindo O programa está acabando agora Mas não desligue Se você já sabe A Web Rádio Divulgar 24 horas no ar Todos os dias da semana Paz e alegria a todos E até o próximo sábado Você ouviu O que é o Espiritismo? Eu não tenho asas para voar